Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O filho do senhor Paulo Henrique X de da Silva, publicado no Diário do Legislativo, solicitando que a comissão faça um requerimento externando seu apoio ao projeto de lei federal 732-2012, que inclui os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa Saúde da Família. O ofício dos vereadores da Câmara Municipal de Bambuí, solicitando apoio para que o Estado cumpra a lei 23.137. A presidência acusa o recebimento dos seguintes correspondências, das quais dizia como relatores. Projeto de lei 605-2019, no segundo turno, do deputado doutor Paulo. Projeto de lei número 2781, no segundo turno, e 376-2019, no segundo turno, do deputado doutor Wilson Batista. E a presidência avoca a relatoria dos projetos de lei número 4.734, no segundo turno, e 729-2019, no segundo turno. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2781, no segundo turno, que altera a lei 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe sobre assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher. Autor, deputado Carlos Pimenta, relator doutor Wilson Batista. Então, nós vamos passar a presidência ao doutor Wilson, para que ele possa fazer, ler o relatório e colocar em votação, dois projetos. O projeto 2781, de minha autoria, e o projeto 376, que dispõe sobre ações de prevenção à gravidez precoce de atendimento à adolescente grávida. Passe a presidência ao deputado doutor Wilson. Pois não, professor presidente. Projeto de lei 2781, de 2015, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher. Aprovado em primeiro turno, na forma original, com as emendas nº 3 e 4. Vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189 do Regimento Interno. Conforme determina o primeiro parágrafo do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer, senhor presidente. O projeto de análise na forma do vencido tem por objetivo acrescentar entre as ações médicas estabelecidas para a assistência à saúde reprodutiva do homem e da mulher pelo Estado, por meio da Lei nº 11.335. O atendimento médico, assistencial, psicológico, terapêutico e laboratorial especializado. Além disso, estabelece como objetivos a serem alcançados pelas ações de assistência à saúde reprodutiva organizar uma linha de cuidados integrais destinadas a promover a saúde reprodutiva de homens e mulheres em idade fértil, prestar assistência e orientação especializada às pessoas com problemas de infertilidade na rede pública de saúde, e garantir a oferta de técnicas de reprodução assistida a quem comprovadamente delas necessitar. A proposição quadruna com a Constituição Federal, que estabelece em si o artigo 226, ser o planejamento familiar de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. A Lei Federal nº 9.263, que regulamenta esse dispositivo constitucional, institui ações preventivas e educativas para garantir o acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade, bem como a oferta de todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas. Entendemos que a proposição, na forma do vencido, poderá trazer benefícios para homens e mulheres com dificuldades de reprodução. E, por isso, somos favoráveis à aprovação da proposição por esta Casa, no entanto, com a finalidade de proceder à atualização de terminologias na proposição e adequá-la à técnica legislativa. Apresentamos o substitutivo nº 1. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 11.335, de 1993, que dispõe sobre a assistência integral pelo Estado à saúde reprodutiva do homem e da mulher. A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta. Ficam acrescentados ao artigo 1º da Lei nº 11.335, de 1993, os seguintes incisos. A oferta de atendimento médico e laboratorial especializado na rede pública de saúde. A assistência psicossocial. Fica acrescentado também, no artigo 2º da Lei, o seguinte parágrafo único. As ações do Poder Público de Assistência à Saúde Reprodutiva terão como objetivos estabelecer uma linha de cuidados integrais que promova a saúde reprodutiva de homens e mulheres em idade fértil. Prestar na rede pública de saúde, por meio de equipe multiprofissional, assistência e orientação especializada às pessoas com problemas de fertilidade. Disponibilizar procedimentos de reprodução humana assistida a quem comprovadamente deles necessitar. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei no... Ok, senhor presidente, esse é o nosso relatório. Em discussão, o projeto de lei e o parecer, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Deputado Carlos Meta, eu gostaria só de acrescentar aqui a importância e a relevância desse seu projeto. É um projeto de extrema importância, principalmente para os pacientes que convivem com essa dificuldade de gravidez. E nós temos aqui também já uma lei aprovada que vai de encontro a esse seu projeto, que é a lei que garante a preservação e a criopreservação dos gametas, das células reprodutoras, tanto de homens quanto de mulheres, que vão se submeter à quimioterapia em idade jovem. Então, são mulheres jovens que estão aí convivendo, por exemplo, com uma neoplasia maligna e que têm que tomar quimioterapia por tempo prolongado, e nós sabemos que essa quimioterapia é extremamente agressiva para as células reprodutoras. Então, elas teriam a possibilidade de coletar essas células reprodutoras antes de se submeter à quimioterapia, manter essas células criopreservadas e, após vencer essa página sombria do enfrentamento ao câncer, elas poderão utilizar as suas próprias células e constituir a sua família como desejam. Então, é uma lei de extrema importância. eu acho que agora o governo do Estado tem que realmente colocar em prática e regulamentar e criar essas clínicas especializadas para poder garantir esse direito. Eu queria, presidente, eu queria só também rapidamente, primeiro, agradecer a V. Exª pelo relatório, doutor Paulo pela presença. Esse projeto, na verdade, é um projeto que está em pauta na casa há mais de cinco anos. Muita coisa mudou e é natural que aconteça alguma outra modificação do projeto original. Mas esse projeto, a gente está notando que, cada vez mais, as mulheres estão optando em engravidar em um período de vida mais prolongado. Então, as mulheres, antigamente, elas casavam imediatamente, constituíam a família, tinham seus filhos, e, hoje, a mulher, a mulher moderna, ela está demorando muito. Às vezes, casa, já na idade, depois dos 30 anos, depois vai trabalhar um bocado. Só depois que estabiliza a sua vida familiar, a sua vida profissional, é que ela começa a pensar em engravidar. E, muitas vezes, ela passa do tempo ou dificulta muito ela se engravidar, devido, obviamente, ao menor número de óvulos. E, com isso, às vezes, ela tem que recorrer a uma consulta especializada e a um tratamento especializado, muitas vezes, tendo que fazer até mesmo a fertilização in vitro. Mulheres com 38 anos, 40 anos, elas tentam engravidar da forma natural, não conseguem, e procuram o serviço. E nós não temos o serviço do Estado que possa assistir ao casal. Temos aí um serviço de Minas Gerais, o único serviço público é do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E as filas, elas demoram muito. Pessoas me relatam que só conseguem uma consulta no ambulatório depois de vários meses e até anos. E, com isso, dificulta mais ainda e torna-se impossível ela se engravidar. Então, esse projeto é um projeto que nós estamos tentando ver se a gente consegue aprová-lo. Eu quero ver se a gente consegue levar a plenário aí na próxima semana. Já conversei... Está bom, doutor Jean? Já conversei com o secretário e ele ficou muito sensível em criar ambulatórios de infertilidade para o casal em algumas cidades, já tem Belo Horizonte, criar lá, principalmente nas cidades, das regiões mais pobres, no Jequitonha, norte de Minas, mesmo no sul de Minas, doutor Paulo, que é uma região mais desenvolvida e, às vezes, as pessoas não têm acesso a esse serviço. Então, ali vai ter uma consulta especializada. Muitas vezes, o problema não é da mulher, muitas vezes, o problema é do marido. E, muitas vezes, ele não tem condições de poder fazer uma consulta, fazer algum exame para saber se está tendo produção de espermatozoide. Enfim, é tudo muito complicado. A gente vê, muitas vezes, o casal que quer parar de ter filho, muitas vezes, consegue fazer uma vasectomia, a mulher consegue fazer uma ligação, coloca um DIU, faz um tratamento, mas o casal que quer ter filho e, às vezes, está em uma idade mais avançada, mesmo em idade menos avançada, eles não têm acesso sequer a uma consulta especializada. Então, esse projeto vem ao encontro de uma grande necessidade. Eu acho que são... Não estou falando de um ou dois casais, não, nós estamos falando de centenas de casais que querem, pelo menos, estar diante de um médico especializado e falar, olha, nós queremos ter um filho, é possível? Então, vai, faz a consulta, faz os exames. E, muitas vezes, não precisa nem fazer a fertilização in vitro, às vezes, medicamentos conseguem estimular a ovulação. Enfim, eu acho que é por aí. Então, o projeto é um projeto que eu estou muito feliz de votar ele aqui no segundo turno à comissão e vou organizar para que alguns projetos dessa casa, principalmente os projetos de autoria dos deputados da Comissão de Saúde, eles possam ser, todos eles, aprovados esse ano, inclusive os projetos de vossa excelência que eu vou relatar daqui a pouco. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado. Olha, para benizar o deputado Carlos Pimenta pela iniciativa do projeto, o doutor Wilson Batista pela autoria e apresenta o Jean Frey. Eu acho que nós podemos aqui, colegas, fazer uma reflexão. O que faz um deputado? Qual é a função de um deputado? Então, nós ficamos muito felizes aqui, especialmente na Comissão de Saúde, nós aqui, coincidentemente, todos os médicos, e que a gente possa, o parlamentar possa, no decorrer do seu mandato, utilizar de toda a sua experiência, de toda a sua profissão, de tudo o que viveu na vida, para que ele possa trazer aqui para a Assembleia, para apresentar aos mineiros a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E esse projeto, o deputado Carlos Pimenta, ele traz melhoria da qualidade de vida dos casais, que terão como consequência uma melhoria da sua relação conjugal, inclusive, pós um tratamento oncológico, nós sabemos a dificuldade que é, e, principalmente, reduzindo custos às famílias, ao Estado, aos mineiros, de uma forma geral. Porque essa preservação dos gametas, dos óvulos, elas vão proporcionar àquele casal uma eventualidade, de uma infertilidade da mulher, que possa seguir a sua vida normalmente, como é o desejo de todos nós. Então, essa reflexão que eu faço aqui hoje, é mostrar qual a finalidade de estarmos aqui. é estarmos contribuindo com a sociedade, com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem de conhecimento, para que a gente possa melhorar, de fato, e de verdade, a vida das pessoas. Projeto de lei 376-2019, em segundo turno, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre as ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida. De autoria do deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise dispõe sobre as ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2. Vem agora esta comissão para receber parecer para o segundo turno, de acordo com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o primeiro parágrafo do Regimento Interno, segue anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. Como fundamentação, no primeiro turno da tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 para eliminar as medidas que poderiam invadir essa área de atribuições do Poder Executivo. A Comissão de Saúde, por sua vez, apresentou o substitutivo número 2, na forma do qual o projeto foi aprovado em primeiro turno. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em estudo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 376, 2019, no segundo turno. Projeto de lei número 376, 2019, estabelece diretrizes para as políticas e ações em saúde sexual e reprodutiva direcionadas para adolescentes e jovens na rede pública de saúde. Ok, senhor presidente. Então, nosso relatório é pela aprovação. Em discussão, o projeto... Senhor presidente, é só também três minutinhos. Esse projeto é outro projeto que vem ao encontro de um grande problema que nós estamos vivendo, não só em Minas Gerais, mas também no Brasil todo. São adolescentes, pré-adolescentes, que iniciam as atividades sexuais muito cedo e a grande maioria delas, por falta de orientação, por falta de apoio, elas ficam grávidas e, quando elas engravidam, elas passam por dificuldades impensáveis. São obrigadas, muitas vezes, a abandonar os estudos. Muitas delas são colocadas na rua pelos seus pais, que não aceitam, ficam desamparadas. Imaginem a fragilidade psicológica dessas adolescentes, que deveriam estar até mesmo brincando com boneca e acabam se engravidando. Então, é um projeto que a gente quer utilizar uma rede que já existe em Minas Gerais, que é a Rede Viva a Vida. São 30 redes Viva a Vida que nós temos em Minas Gerais, com a presença de profissionais altamente capacitados, ginecologistas, obstetras, psicólogos, para que possam dar uma assistência especial a essas adolescentes grávidas. Consultá-las, tratar algum tipo de doença sexualmente transmissível, orientá-las no pré-natal, fazer os exames, prepará-las para um parto, que é traumático, principalmente numa criança, numa menina. Então, nós já temos a estrutura toda criada em Minas Gerais, que é a Rede Viva a Vida, e nós queremos que, dentro dessa estrutura, as adolescentes grávidas possam ser acolhidas, elas possam ser orientadas. É um projeto que eu entendo que ele não vai ter nenhuma, vamos dizer assim, nenhum gasto extra do Estado, praticamente nenhum, apenas organizar o serviço e mostrar que a porta dos programas Viva a Vida, antigamente era o Centro Viva a Vida, hoje é o Centro de Apoio à Vida, possam ter essa porta aberta para as adolescentes, centenas, milhares de adolescentes grávidas que nós temos aqui em Minas Gerais. Senhor presidente, eu sou testemunha diário disso, porque eu trabalho em um centro especializado do Viva a Vida, e nós vemos jovens, adolescentes, usuários de droga, alcoólatras, sem uma estrutura familiar, e elas acabam se engravidando precocemente e não têm apoio nenhum. Elas vivem, às vezes, caminhando pelas ruas e tentando, algumas vezes, aborto, nós convivemos com isso. Então, são pessoas que têm um apoio, eu acho que elas têm que ser amparadas, elas têm que demonstrar para elas que elas não estão sozinhas nessa gravidez, para que elas possam concluir a gravidez com sucesso e sem danos, não só para a própria pessoa que está grávida, mas também para aquele recém-nascido. Então, eu acho que é um projeto de extrema importância, esse apoio a essas jovens, e que muitas vezes são ainda alcoólatras e dependentes de drogas. Pela ordem, presidente. Projeto de extrema importância, deputado Carlos Pimenta, eu, na qualidade de obstetra e ginecologista, convivi muitos anos com adolescentes grávidas, e o objetivo maior, deputado Carlos, é que a gente consiga prevenir, especialmente as gravidez indesejadas, que são as que mais trazem conturbação na vida da adolescente. E, uma vez já grávida, que esse pré-natal, que essa gravidez siga o seu caminho natural para que possa ter uma criança saudável e, especialmente, a mãe, que possa ter condições psicológicas, físicas e psicológicas, de manter essa criança no pós-parto. Em discussão, projeto? Em certa discussão, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. devolvo a presidência ao deputado Carlos Pimenta. Então, projeto de lei 4.734. Muito obrigado, doutor Wilson. Muito obrigado, doutor Paulo, pelas palavras do doutor Jean. Em segundo turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade e notificação compulsora de neoplasias malignas no Estado de Minas Gerais e da outras providências. O projeto de lei é de autoria do deputado doutor Wilson. Ele, como eu já disse, ele vai ser votado hoje e vai para o plenário, se Deus quiser, a partir da semana que vem. Ele já foi amplamente discutido, um projeto extremamente importante para todos nós. No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 para incluir a medida proposta no projeto de lei em análise com o dispositivo da Lei Estadual número 13.317. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em estudo. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto número 4.734.2017 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. O parecer é este e o projeto está em discussão, em votação ao projeto. Os deputados que aprovam, permanecem com cinco outros, aprovados. Também o projeto... Calma, eu vou... Eu vou passar... Doutor Wilson... Projeto de lei 376.2017... Não, não é isso, não. Projeto de lei 615.2019, segundo turno, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsora de casos de violências autoprovocadas, incluindo tentativa de suicídio e automutilação da deputada Ione da Silveira, o relator é o doutor Paulo... Ele vai fazer... Desculpa, Ione? Eu falei o quê? Ione Pinheiro, o relator é o deputado doutor Paulo. Pois bem. Parecer para o segundo turno do projeto de lei, número 615, de 2019, Comissão de Saúde, relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, vem a proposição agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 112, 102, 11º do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição e análise na forma do vencido visa alterar a Lei nº 13.317, de 24 de nove de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, acrescentando a violência autoprovocada como automutilação e tentativa de suicídio entre os eventos em saúde que devem ser notificados compulsoriamente ao SUS. Entende-se por notificação compulsória a comunicação oficial realizada por profissional de saúde ou qualquer cidadão às autoridades sanitárias sobre a ocorrência de uma doença ou agravo à saúde. Dessa forma, os órgãos competentes podem adotar medidas de intervenção pertinentes e atuar na prevenção e no controle de situações de risco. A proposição se coaduna com a Lei Federal nº 13.819, de 26 de 4 de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O artigo 6º da lei determina que os casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada são de notificação compulsória. De acordo com a norma, os estabelecimentos de saúde públicos e privados devem notificar esses casos às autoridades sanitárias e os estabelecimentos de ensino públicos e privados ao Conselho Tutelar. A lei considera ainda como violência autoprovocada o suicídio consumado, a tentativa de suicídio e o ato de automutilação com ou sem e de ação suicida. A lei nº 13.317, de 1999, estabelece no seu artigo 28 que devem ser notificados compulsoriamente ao SUS os casos suspeitos ou confirmados de doença que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, doença e agravos previstos pelo Ministério da Saúde, doença constante em relação elaborada pela Secretaria de Estado de Saúde, acidente e doenças relacionadas com o trabalho. No entanto, não há código de saúde qualquer referência explícita aos casos de violência autoprovocada e tentativa de suicídio. Dessa forma, consideramos oportuno proceder à alteração no Código de Saúde sugerida pela proposição na forma do vencido para tornar claro que tais situações devem ser de notificação compulsória. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em estudo. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 615-2019 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno de autoria da deputada Ione Pinheiro. Em discussão o projeto da deputada Ione Pinheiro, eu só queria trazer as minhas felicitações e congratulações à Ione por apresentar um projeto de tamanha importância. Os números hoje de automutilações, principalmente entre jovens, crianças, crianças com oito anos de idade, nove anos de idade, se automutilando ao vivo pela internet, participando de grupos de automutilação, identificaram só em Minas, só pelas redes sociais, mais de 150 grupos de jovens, de crianças que se automutilam e muitas vezes suicidam ao vivo através da internet, na sub-internet, é uma coisa terrível. É necessário que a legislação seja aprimorada, é necessário um controle muito grande do Estado, é necessário um controle muito grande da população, dos pais, os pais não podem abrir mão de ter um controle sobre o que o filho está vendo, sobre o que o filho está assistindo, nós estamos falando em 30% da juventude brasileira se automutilaram ou suicidaram, nós estamos falando em torno do universo de 15 milhões de jovens, 15 milhões de jovens, então é um absurdo. E a Ione Pieira em boa hora apresenta esse projeto de lei, eu já a cumprimentei em nome da Comissão de Saúde, nós vamos votar agora esse projeto, faço questão de encaminhá-lo à mesa diretora para que ele seja colocado, pautado para a semana que vem, porque nós temos que terminar esse ano, primeiro ano dessa legislatura aprovando as boas leis e não só leis de minha autoria ou de... não, as leis de qualquer um dos deputados, desde que ela seja importante, que ela seja imprescindível, vai receber o nosso total e absoluto apoio e vamos, já conversamos com o presidente, ela vai ser votada se Deus quiser na semana que vem. Então, a deputada Ione, Pinheiro, as nossas felicitações em meu nome e em nome dos companheiros da Comissão de Saúde. Em votação, o projeto de lei, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Projeto de lei 729, 2019, em segundo turno, do deputado doutor Wilson Batista, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. O projeto está em segundo turno de autoria do deputado doutor Wilson Batista, altera a lei 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. Diante do exposto, a nossa conclusão é o seguinte, opinamos pela aprovação do projeto de lei 376, 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com emenda número 1 assim redigida. Suprima-se ao capítulo do artigo 3º da lei 16.279, de 20 de julho de 2006, a que se refere ao artigo 1º do vencido, a expressão com 2 metros de altura e de largura. É mais uma correção técnica. Em discussão do projeto do doutor Wilson, com a palavra do deputado do doutor Wilson. Explicar a pretensão desse projeto. esse projeto é exatamente para que o Estado possa ser um controlador e um auditor mais efetivo, mais eficaz das instituições que recebem dinheiro público. Sabidamente, nós vemos hospitais hoje que têm poucos recursos e funcionam muito bem, enquanto que outros hospitais maiores, com muitos recursos, às vezes, não funcionam tão bem. Então, é importante o Estado conhecer, pelo menos, o valor médio que está sendo o valor médio de cada internação nesses hospitais. Então, para isso, é preciso uma transparência. Esse projeto seria mais no sentido de trazer maior transparência com o dinheiro público que são enviados a esses hospitais. Nós sabemos que o SUS paga não somente a tabela do SUS pelos procedimentos realizados. Existem inúmeros incentivos do PROOSP, verbas, emendas parlamentares de deputados estaduais, deputados federais, outras doações. Então, é um recurso que, às vezes, a sociedade nem toma conhecimento que os hospitais estão recebendo esses recursos. Então, é importante que eles coloquem ali de forma bem visível para que todos os usuários desses hospitais conheçam os recursos que os hospitais estão recebendo, para que eles possam cobrar dessas instituições o motivo, às vezes, de não estar tendo um atendimento de qualidade. Nós sabemos que muitos pacientes chegam em um hospital público, encontram um corredor repleto de pacientes, vai fazer um exame, o equipamento está quebrado, vai fazer uma internação, o quarto não tem as condições adequadas, falta ali funcionário, médico, às vezes, que não está recebendo em dia. Então, isso, nós temos conhecimento diariamente dessas instituições, mas nós nunca temos o conhecimento de quando essas instituições recebem recursos volumosos, importantes, a melhoria que vai ser apresentada apresentado no dia seguinte. Então, eu acho que esse é um projeto que vem a trazer mais transparência com todos esses recursos que os hospitais públicos recebem, para que o Estado possa quantificar e ter um valor médio de cada internação que está ocorrendo em diversos hospitais. Muito bem. Em votação, a proposta de lei do deputado Dr. Wilson Batista, os deputados que a própria permaneça como se conta, aprovado. Projeto de lei 18, barra 2019, primeiro turno, o deputado João Leite, acrescentando o inciso 24º ao artigo 2º da lei de 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e do serviço público de saúde no Estado. Com a palavra, o deputado Dr. Jean Freire, para fazer a leitura do seu relatório. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei nº 18, de 2019, acrescenta o inciso 24º ao artigo 2º da lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor e do Contribuinte de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela rejeição da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e apresentou a emenda nº 2. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 11, alinhado, regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 18 de 2019, nº 1, no primeiro turno, com a emenda nº 2, apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Com a aprovação da emenda nº 2, fica prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Deixe aparecer. Em discussão, aparecer, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado. Passa a segunda fase da parte da reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos. Requerimentos a serem votados hoje. O senhor do deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja formulado o voto de congratulações com a Uniodonto Poços de Caldas pela comemoração de seus 20 anos de fundação. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam a emenda nº 2, como se encontra aprovado. requerimento do deputado Coronel Henrique, solicitando que seja, solicitando pedido de informações sobre a suspensão da resolução da Secretaria de Estado da Saúde nº 6.693, de 29 de março de 2019, que divulga o regulamento técnico de boas práticas para estabelecimentos que realizam comércio varejistas de carnes no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento do coronel Henrique, deputado Coronel Henrique, os deputados que aprovam a emenda nº 5.5, aprovado. Do deputado Duarte Belchir, solicitando que seja realizada audiência pública para debater os impactos da extinção do seguro obrigatório de danos pessoais, DPVAT, não, do seguro DPVAT, causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, sobre o Sistema Único de Saúde, SUS, e os benefícios desse seguro. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Nós vamos tentar ver se encontra uma data ainda esse ano para debater esse tema que está muito atualizado e é muito preocupante a extinção desse DPVAT. é um requerimento que foi apresentado pela reunião ocorrida ontem de direitos da Comissão de Direitos Humanos e com a presença da ministra Damares, a ministra de Direitos Humanos. Os deputados que estes subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater sobre os danos causados pela prática de bullying entre crianças e adolescentes no Estado. Muito importante, muito interessante e eu vou colocar esse requerimento em votação também para ver se nós conseguimos uma data ainda neste ano para discutir a questão do bullying no Estado de Minas Gerais. em votação o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Recebendo o requerimento do deputado doutor Wilson solicitando que seja realizada audiência pública para debater as razões da suspensão da oferta de exames de mamografias em unidades móveis no Estado. Vamos colocar em votação um requerimento muito interessante também. Em votação o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. E o requerimento do presidente da Comissão de Participação Popular que é o deputado doutor Jean Freire solicitando que seja realizada audiência pública para debater o novo modelo de financiamento para atenção primária à saúde proposta pelo Ministério da Saúde. Também nós vamos colocar em votação não só receber como votar nessa reunião. Em votação e requerimento do doutor Jean os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Pela arte, senhor presidente. Pela ordem a palavra do doutor Jean Freire. Senhor presidente, primeiro eu estava aqui analisando os projetos que foram votados e isso tem sido constante aqui nessa comissão. Na verdade eu queria parabenizar vossa excelência, parabenizar toda a comissão pelos andamentos. A gente tem visto que esse ano e também parabenizar o presidente Agostinho Patruzzi, nós temos visto que esse ano o ritmo de votação dos projetos de suma importância, projetos de autoria de deputados, tem andado bastante aqui na comissão de saúde e também no plenário. Fico muito feliz com isso. e segundo colocação que eu faço, senhor presidente, na verdade é uma solicitação à vossa excelência, nós até conversamos ontem sobre isso, a possibilidade de a gente marcar para dia 3 do 12, que é um pedido, a gente queria que tivesse aqui parlamentares votados na região de Amorés e também parlamentares federais, então eles pediram para fazer essa audiência no dia 3 do 12, na terça-feira, para a gente discutir a possível implantação de hemodiáris na cidade de Amorés e Almenara. Eu queria pedir, se fosse possível, vossa excelência marcar para o dia 3 do 12. 3 do 12, terça-feira. Aqui mesmo. Eu não vejo nenhum problema, nós vamos fazer a convocação da reunião extraordinária, pode ser pela manhã ou uma tarde? Pela manhã. Pela manhã, às 10 horas, a reunião extraordinária atendendo a solicitação do deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado. Muito bem. Então, não havendo mais matéria a ser discutida, nós solicitamos os senhores deputados e convocamos os membros para a próxima reunião ordinária e determinando a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. Sem problemas. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.